Nessa estrada Não peço nada a ninguém Vou me bebo com meu emprego E mesmo assim Olham pra mim o tempo inteiro Não peço nada a ninguém Vou me bebo com meu emprego E mesmo assim Olham pra mim o tempo inteiro Eu vejo gente olhando pra gente Fazendo careta Se achando a última bolacha De todo o planeta Eu nunca quis você como alvoz Mas não me julgue pela minha voz Eu canto é samba E samba é pra todos nós Só quero que entenda cada recado Em cada verso estocado E o que importa pra mim Eu canto é samba Mesmo se for no cutiquim Deixa Eu correria pra lá Eu correria pra lá Eu correria pra lá É cada um na sua Que o vento te leve pra lá Bem longe pra outro lugar Mas deixa Mas deixa O meu cavalo andar Mas deixa Eu correria pra lá Eu correria pra lá É cada um na sua Eu correria pra lá E o meu cavalo andar É cada um na sua Eu correria pra lá Eu correria pra lá Pela minha voz eu canto é samba E samba é pra todos nós Só quero que entenda cada recado Em cada verso estocado E o que importa pra mim Eu canto é samba Mesmo se for no botequê Deixa da correria pra lá E o que que há? É cada um na sua E o que que há? É cada um na sua Correndo te leve pra lá É hoje pra outro lugar Mas deixa o meu cavalo andar Deixa da correria pra lá E o que que há? É cada um na sua Que o vento te leve pra lá Vem hoje pra outro lugar Mas deixa o meu cabau andar Que o vento te leve pra lá Vejou hoje pra outro lugar Mas deixa o meu cabau andar Que o vento te leve pra lá Vem hoje pra outro lugar Mas deixa o meu karma andar